Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, aproveita e se cadastra aí por esse link Bom meus amigos, a criptomoeda áudio que é a moeda nativa do serviço de streaming chamada áudios teve alta de 90% recentemente isso porque o projeto tornou-se parceiro do TikTok então uma das maiores redes sociais do mundo aderiu a uma criptomoeda é de maneira indireta porque é uma questão de parceria e tudo mas ainda assim aderiu então nada mais justo e tem gente que fica aí olhando ah, será que Bitcoin vai pra frente? será que é Ethereum? não sei o que, meu a hora que uma grande empresa meter a cara e falar ó, tô no Bitcoin já era mano, é justamente que a gente vai ver coisa que aconteceu igual aconteceu com o Paypal Paypal na hora que... o Bitcoin tava 70 mil reais a hora que o Paypal falou a respeito foi subindo, 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 bateu 350, parceiro então assim, a gente já sabe que as criptomoedas são superiores em relação à moeda fiduciária a gente sabe também que o Estado tá tentando barrar o avanço das criptomoedas e os bancos também pra poder se adaptar a esse novo período mas efetivamente o Estado, ele não tem como fazer uma proibição direta pra as criptomoedas falar, a partir de agora Bitcoin tá proibido porque tem que haver ainda uma máscara de que vivemos em uma democracia então, por conta disso uma proibição direta não vai ter vai ter bastante burocratização vai ter implementação de maiores regras em relação a cobrança de impostos mas proibição não tem como, cara bom, então a áudio alcançou aí a máxima dos últimos 3 meses passou de 4 dólares inclusive no dia que essa parada aí rolou que na verdade foi ontem eu acho que em relação ao dia que eu vou postar esse vídeo vai ser ontem, tá? então ontem rolou essa valorização aí muito doida e ela se tornou no dia o criptoativo dentre os top 100 que teve a maior valorização óbvio que depois ela deu uma recuada deu uma corrigida perdeu aí mais de 30% do seu valor mas, obviamente, né? quanto mais sobe, maior a queda só que o nosso intuito é que as criptomoedas nossa esperança, aliás que o ativo caia num valor que seja pelo menos superior ao valor anterior que tava e é o que tá acontecendo e quem entrou na moeda aí se deu bem e só pra vocês terem ideia no fim de semana o token, ele tava no... a colocação dele era 223 como que fala isso? 200º, 23º, eu acho que é assim que fala isso no CoinMarketCap então ele passou de 223 pra 77º 223 pra 77º, pessoal e a capitalização de mercado bateu 1.5 bilhões de dólares muito dinheiro muito dinheiro mesmo e se você for considerar o contexto todo nos últimos 30 dias a gente chegou aí a ver aumento de mais de 200% e eu vou aproveitar e vou meter a Axie Infinity aqui no meio desse papo sabe por quê? porque justamente muitas vezes o que dá embasamento pra uma criptomoeda não é só o seu fundamento não é só a maneira como ela trabalha e a Axie Infinity, meu tem parceria com Samsung com Binance e Ubisoft, cara ah, mas a XS é uma pirâmide financeira olha, isso a gente não vai conseguir descobrir não tem como comprovar e quem fala que tem certeza é um mentiroso sem vergonha a XS tá muito valorizado claro, eu acho que esse preço não é o que ela realmente vale mas se você for colocar na balança que ainda tá pra lançar a versão de Axie Infinity pra smartphone e pra Android aí você percebe que tem um espaço de crescimento muito forte ainda mais pelo fato de que tem parceria com a Samsung imagina se por cargas d'água claro que daí é o mundo da imaginação aí se a Samsung chega e fala assim ah, vou deixar no ativo de fábrica o celular S22, S23 ou o que vier aí você já vai comprar já vai ter o jogo do Axie Infinity claro, tá caro pra caramba pra entrar muita gente que tá entrando agora eu acredito que vai sim quebrar a cara porque tem que dar uma corrigida é impossível o negócio subir pra sempre ser um candle único assim que vai até a lua mas, efetivamente, esse crescimento num contexto geral só vai terminar quando entrarem os smartphones na jogada depois que liberar a questão lá dos terrenos do AXS depois que liberar diversos updates que já estão programados aí para o jogo aí que a gente vai sentar e olhar pra parada e entender peraí tá custando mais caro do que deve esse preço vai cair pra caramba e nisso com essa desvalorização muita gente que falava que é pirâmide vai olhar tá vendo? eu disse que era pirâmide ó, eu disse caiu, ó sinto muito você não seguiu eu conselho se lasco eu disse que era pirâmide só que não é o que vai acontecer é que vai desvalorizar pra caramba porque não faz sentido de fato uma pessoa pagar 5 mil reais pra começar a jogar um jogo isso aí é uma coisa que não faz sentido eu sei que existem alternativas pra você não pagar pra você começar a jogar e tudo mas ainda assim 5 mil reais não faz o menor sentido eu veria sentido até um negócio custando 500 reais pra você entrar que é quase quase o dobro de um jogo triple A mas efetivamente o valor que tá agora não faz sentido tanto é que eu não tava com a esperança que a XS ia valorizar tanto assim eu lembro quando eu fiz um vídeo sobre ela ela tava 80 cents e eu falei assim ó pessoal 2 dólares até o fim do ano bate não não tem dúvida bate 2 dólares até o fim do ano claro que eu coloquei os meus respaldos né a gente não pode nunca falar assim ah vai bater a gente dá aquela maciada nas palavras porque se algum louco vier aí querer meter processo judicial né obviamente você tem que ter falado tem que ter falado porque as vezes você fala assim ah vai bater 2 o cara acha que você tem aquela informação secreta de que vai bater mesmo e ele vai colocar a culpa pra cima de você mas na medida do possível eu falei ó 2 dólares a XS vai bater né vendi a XS a 80 cents 90 cents 1 1 e 10 ainda até 2 2 e pouco deu tempo de recomprar um pouquinho vender de novo e agora eu tô esperando dar mais uma queda aí pra dar mais uma comprada e ver se eu consigo aproveitar o último topo mas vamos ver vamos ver né a hora que anunciar isso aí pra smartphone vai dar aquela estourada mas é aquela coisa não é à toa que a Binance tá sendo perseguida por todos os órgãos regulamentadores o estado tá todo mundo raivoso pra cima da Binance daí quando você pergunta assim ah peraí o que a Binance fez de errado ah ela não pediu autorização de regulamentação pra atuar então você olha pra isso e fala poxa peraí esse é o crime da Binance é isso que os caras tão fazendo de errado eles que tem participação no projeto AXS daí você olha e fala assim mano não faz sentido tá ligado não faz sentido esse tipo de coisa a maior corretora do mundo que até o momento não tem nada efetivamente contra ela tem cliente satisfeito sim com certeza que tem claro que tem toda empresa tem cliente satisfeito a diferença é que como a Binance é a maior do mundo pela lógica ela é a que tem que ter a maior quantidade do mundo de clientes satisfeitos pelo volume de clientes que ela tem isso é fato não tenho a menor dúvida e também não põe minha mão no fogo por AXS por Binance e tudo mais mas no fim das contas eu penso que vai ter um espaço pra valorização ainda interessante claro que pode inverter essa situação ah não vai mais sair pra Android pra iOS pode pode dar uma invertida mas eu acredito que nesse momento vai ter um recuo vai recuar um pouco o preço vai voltar a subir logo em seguida até o fim do ano ou de repente é um movimento que já é pra agora já é pra já também não a gente sabe que esse mercado é muito dinâmico mas no fim das contas eu acho que o nosso saldo vai ser positivo agora a questão de jogar o jogo ou não jogar isso daí já já não é comigo porque não é o tipo de game que eu curto trabalhar que eu curto jogar você quer ver mais sobre Axie Infinity tem um canal muito bom que é o Fraternidade Cripto tá um amigo meu que apresenta o canal o Ivan a gente não se fala tanto assim mas eu acredito que aqui no Brasil pelo menos é a maior autoridade que a gente tem em relação a Axie Infinity o cara manja tudo o cara sabe de tudo então se você tiver procurando ah quero ver Axie Infinity vai lá no canal Fraternidade Cripto e dá uma olhadinha beleza? é isso aí pessoal muito obrigado por ter assistido espero que o vídeo tenha sido útil e até mais